Ainda é possível fazer serenata em noites de lua Ainda é possível um homem parar para olhar uma flor Ainda é possível um filho ao sair tomar bênção dos pais Ainda é possível um jovem fazer garanteios de amor Ainda é possível levar as crianças dormindo à igreja Ainda é possível um homem chorar por lembrar o passado Ainda é possível dançar uma balsa ao som de violinos Que importa que outros me digam que isto está superado Tudo depende de nós assumir a verdade E sem querer separar o espinho da flor Dizer que o céu é azul e o espaço é infinito Dizer que a felicidade só existe no amor Ainda é possível chorar ao ouvir o mar e cantando E para as pedrinhas rolando na estrada fazer poesia Sentir nostalgia quando o sol se deita no colo da tarde Parar para a tarde Parar para ver uma estrela perdida na noite vazia Parar para a tarde Ainda é possível ajudar o velhinho cruzar uma rua Apanhar no colo crianças carentes de amor e carinho Dizer obrigado Dizer obrigado Dizer obrigado A quem uma vez encheu no nosso bando Ainda é possível recorre um bigote Merido do nível Tudo depende de nós Assumir a verdade E sem querer separar O espinho da flor Dizer que o céu é azul E o espaço infinito Dizer que a felicidade Só existe no amor